Olá, o meu nome é Caio Augusto, eu sou aluno da professora doutora Lília Ramiro Felício e eu venho aqui falar um pouco sobre o nosso projeto que recebeu financiamento do CNPq e da Fapemig onde o projeto foi intitulado como Avaliação Biomecânica dos Membros Inferiores e do Tronco de Atletas de Voleibol durante aterrissagem pré e pós aplicação de um protocolo de exaustão. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar o que acontecia com os membros inferiores durante aterrissagem pré e pós aplicação de um protocolo de exaustão de atletas de voleibol feminino. E nós encontramos que ocorreram mudanças em relação ao movimento angular da articulação do joelho mas não ocorreram mudanças em relação ao recrutamento muscular e potência do salto pré e pós aplicação do protocolo de exaustão. Venha você também fazer parte do programa!